Olá, tricolores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Grêmio Histórico. Eu sou Márcio Oliweski e vou te trazer todas as informações do Grêmio depois da vinheta. Pessoal, tem surgido rumores de que o Grêmio está interessado em trazer de volta Arthur Melo. A imprensa inglesa, principalmente, vem divulgando que o Grêmio estaria interessado em trazer por empréstimo Arthur de volta. O que se tem de verdade aqui em Porto Alegre? O que você comenta sobre o retorno de Arthur ao Grêmio? O Grêmio tem muitos meio-campistas, tem muitas opções e não tem interesse, nesse momento, em trazer mais um meio-campista para a arena. Pelo contrário, o Grêmio tem interesse em liberar alguns dos seus meio-campistas, principalmente Thiago Santos, Lucas Silva. São jogadores que o Grêmio procura incluir em alguma negociação, procura algum clube interessado, para ainda baixar o custo da folha de pagamento do Grêmio, que já está girando em torno de 13 milhões por mês. Então, o Arthur Melo seria um jogador caro, um jogador que não seria numa posição que o Grêmio teria prioridade nesse momento, já que a prioridade de contratação do Grêmio é um extrema. O investidor do Grêmio, que é o Celso Rico, ele só vai entrar em campo para botar dinheiro para trazer um extrema de qualidade, um extrema em nível de titularidade para fazer a diferença para o time titular do Grêmio. Então, não seria investido esse dinheiro no Arthur. O Arthur está se recuperando de um problema ósseo. O Jurgen Klopp pediu a contratação do Arthur, mas o Arthur não conseguiu desempenhar um bom futebol dentro do Liverpool. O Liverpool apenas espera agora acabar o período de empréstimo para devolver o Arthur a Juventus. E o Arthur também não quer voltar ao Brasil. O Arthur não tem interesse em voltar ao futebol sul-americano. Ele quer encontrar um novo clube na Europa e a Juventus, então, deve emprestar o Arthur para algum clube europeu. Nesse momento, nem o Grêmio tem interesse no retorno do Arthur, nem o Arthur tem interesse em retornar ao Grêmio. Ou seja, a especulação não passa de especulação mesmo. Não tem nenhum fundo de verdade nisso. Dificilmente vai se concretizar a volta do Arthur ao Grêmio nesse momento. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like, ative o sininho. Até o próximo conteúdo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!